Estou eu aqui preparando a lâmina do meu machete, desse meu facão e aí me ocorreu uma coisa aí, umas dúvidas que o pessoal tem a respeito do que é ser um sobrevivencialista, o que é sobrevivência e o que é bushcraft. Está na moda falar bushcraft, né? O que é isso? O que quer dizer isso? Bom, vamos partir do simples. Sobrevivencialismo é você se preparar para uma situação de sobrevivência. É você estocar comida, é você fazer um curso, é você ter vivência, experiência, preparar-se para uma situação ruim. Sobrevivência é uma coisa que está no nosso DNA, já está no nosso gen, a gente já nasceu preparado para sobreviver. É aquela coisa que a gente tem com a vida, é aquela garra que a gente tem com a vida. Então, sobrevivência é afundar um barco, cair um avião, bater um carro e você precisa sobreviver àquela situação. E o bushcraft? O bushcraft é a ferramenta que um sobrevivencialista tem para vencer as adversidades. É uma ferramenta, assim como uma chave de fenda está para um mecânico, o bushcraft está para o sobrevivencialista. O bushcraft é aquela capacidade que você tem de visualizar alguma coisa aí da natureza e transformar naquilo que você precisa. Um cipó virar uma corda, dois pauzinhos esfregando virar fogo, ou uma madeira, uma forquilha, um arco, um ossinho para virar um anzol. Então, isso é o bushcraft, é você transformar a natureza naquilo que você precisa. E é aí que vem o sobrevivencialismo primitivo. Existe uma coisa que é o sobrevivencialismo técnico e o sobrevivencialismo primitivo. Eu sou um sobrevivencialista primitivo. Eu sou o tipo do cara que se você largar eu pelado no lugar, eu sobrevivo, eu faço as coisas. Eu tenho conhecimento de biologia, de botânica, de farmácia, de química, de física, mas as técnicas de sobrevivência. Você que é um sobrevivencialista precisa, acima de tudo, ter vivência. Vai para o mato, vai passear, vai num parque, vai até no jardim da sua casa, pô, ou num terreno baldio. Vai brincar de aventura, não importa quantos anos você tem, a vida é uma brincadeira. O que fica caro são os brinquedos. Mas enfim, viva, sai para uma trilha, sai para um parque, vai com a sua esposa, namorada, filho, neto, amigo. Quantas aventuras eu já não fiz com os meus amigos. Em São Paulo tinha um parque perto da minha casa, a gente vivia andando lá, montava uma mochila e fazia de conta que estava indo para o Vietnã. É muito importante você ter a vivência, a experiência. Eu disse outras vezes, a experiência é a melhor professora e ela cobra caro, mas explica bem. Viver, se aventurar, é o que vai te dar a condição que você precisa para ser um sobrevivencialista. Para você encarar um largados e pelados, um desafio Ed Stanford, um desafio dose dupla, não importa. Para você encarar qualquer desafio, você precisa ter experiência. Já tem, aqui dentro da gente, no nosso DNA, já existe aquela parada de sobrevivência. A gente já é sobrevivencialista. O ser humano, ele está o quê? Vivendo em civilização há 7 mil anos, mais ou menos. E o resto? A gente era 100%. O nosso cérebro é um cérebro antigo. Nós somos ali, ó, 100% animais. O nosso cérebro funciona como o cérebro de um animal, o nosso cérebro antigo. A tecnologia nossa é formidável. Se a gente fosse comparar o nosso cérebro com a tecnologia hoje, vamos falar assim, se eu tenho um telefone de última geração, um iPhone, sei lá, 25 mil, o nosso cérebro, o nosso cérebro seria um Alckmin. Você sabe o que é um Alckmin? No meu tempo, isso daí já foi ostentação. Mas, enfim, o nosso cérebro é um cérebro antigo e ele é voltado para a sobrevivência. Ele é voltado para a sobrevivência. O que falta é você ligar aquela chavinha, aquele interruptor. E isso você só liga na vivência. É muito importante você ter vivência. É muito importante você sair do conforto e ir para o mar. Você quer ser um sobrevivencialista? Arrisca! Pode ser que no final do dia você volta com picada, com arranhão, às vezes até com osso quebrado. Vou ser bem sincero. Isso depende do quanto você abusa e arrisca, mas é o arriscar que faz a gente ir para frente. Então, meu amigo, não tenha medo das cicatrizes, não tenha medo das pedras que vão ferir os seus pés. Se você quer ser um sobrevivencialista, vá para o mato. Tenha vivência! E é isso aí, essa é a dica que eu tenho para dar hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Dá um like aí, segue o canal. E eu vou continuar aqui com o meu facãozinho da Origens aqui. Estava preparando ele, que eu tenho uma árvore aqui atrás. Essa vai me dar trabalho hoje. Eu preciso tirar uma madeira ali. Bora que bora, né? Satisfação a todos e até mais!